Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico de blockchain e criptomoedas. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai conversar sobre essa distinção entre os utility tokens e os security tokens, que são alguns dos dois tipos de tokens existentes no âmbito de criptoativos e estão diretamente relacionados com a questão das ICOs. Vale lembrar aqui que se você não sabe o que é uma ICO e como ela funciona, dá uma olhadinha no vídeo que está aqui no cartãozinho, o link dele está aqui abaixo também na descrição, é o link da aula passada em que eu expliquei então o que é uma ICO e como se dá todo esse processo. De todo jeito, vamos lá então falar agora dos tokens, né? Como eu pus aqui, uma ICO pode oferecer dois tipos de token, aquele que é chamado de security token e o outro que é o utility token. Então começando primeiro por esse, o utility tokens, o que é isso? Para que você entenda a distinção de um para o outro. Então vamos lá. Geralmente os utility tokens, como o próprio nome já diz, têm uma utilidade, um propósito. Então os utility tokens podem ser resgatáveis por algum tipo de serviço ou podem permitir que você participe de algum mercado de alguma forma. Existem muitos tipos de utility tokens, mas lembre-se de que eles permitem que você acesse um produto ou serviço específico e aí como exemplos, eu trouxe aqui o SALT, que é uma plataforma de empréstimo e a AUGUR, que é um mercado de previsão. Então vamos traduzir isso aqui. Lembre-se na aula passada, quando eu falei sobre aquele processo de lançamento de uma ICO e eu falei do carro voador, por exemplo. Então o utility token é aquele token daquele exemplo, ou seja, é o token que você comprou, que você adquiriu em uma ICO e que ele vai te permitir utilizar o serviço. Por isso que ele é o token de utilidade, digamos assim, né? Também aqui numa tradução aí muito literal, muito livre. Ou seja, é aquele token que você compra e que como eu pus aqui, ele vai te permitir utilizar algum serviço. que é o serviço que aquela empresa está oferecendo e é o serviço, inclusive, que dá base à ICO que ela lançou. Então a empresa vai lá e, como eu dei o exemplo, diz, eu vou lançar aqui um serviço ou um produto qualquer. Você compra esse meu token e quando o produto ou serviço for lançado, você vai poder utilizá-lo. Então, seja de maneira gratuita, seja com desconto, enfim, o utility token vai ser então aquele que vai te permitir utilizar o serviço daquela empresa, tá? Isso precisa ficar claro, né? Essa é a ideia do utility token. E o que é o security token? Aí vamos lá, que aqui é um pouquinho diferente. Veja, esse tipo de token concede a você a propriedade de parte daquele algo no qual a empresa está trabalhando. Há muitas coisas que podem ser tokenizadas. Por exemplo, você pode dividir uma empresa em mil tokens e vendê-los. Os proprietários de cada um token terão então um sobre mil, ou seja, uma parte em mil daquela empresa. A mesma filosofia poderia ser aplicada ao mercado imobiliário, à arte ou qualquer outro bem físico. Ou seja, a ideia aqui do security token é que ele representa um valor, provavelmente um valor imobiliário, né? Ou seja, um valor de uma parte da empresa, por exemplo. Então perceba a diferença. E aqui eu peguei aí uma diferença que existe na internet para explicar essa diferença entre o utility token e o security token. Quer dizer, o utility token é a ficha de uma kermesse, por exemplo. Você vai lá, compra aquelas fichinhas que te dão o direito de utilizar o serviço que é ali oferecido. E o security token já seria as ações daquilo dali. Ou seja, você compra uma parte daquilo dali e recebe os lucros daquela parte ou referente àquela parte que você comprou. Então isso é bastante simples, né? Recapitulando aqui. O utility token te dá direito a utilizar um serviço. E o security token te dá direito a ser dono de uma parte daquela empresa. Portanto, quando uma empresa faz uma ICO, você vai precisar verificar isso. Que tipo de token ela está oferecendo, porque isso diz respeito à regulação. Ou seja, isso está relacionado direto à regulação que se faz da ICO. Porque uma coisa é a empresa falar, olha, compra aqui a minha fichinha, compra aqui o meu token. E aí quando eu lançar o meu serviço, você vem cá e utiliza o meu serviço com esse token de maneira gratuita, por exemplo. Esse é o utility token. Outra coisa é a empresa falar, compra esse token e aí mais para frente você vai obter lucro sobre esse token. Porque ele vai representar uma parte da minha empresa. Como se fosse uma ação, por exemplo. Uma ação de uma empresa, no caso. Isso ou esse é o security token. E aí, como eu falei, existe uma série de critérios para a regulação do security token. Porque como ele é um valor imobiliário, ou seja, como eu falei aqui, ele representa aí um carro. Por exemplo, você pode tokenizar um carro, você pode tokenizar uma casa, uma empresa, uma obra de arte, né? Ou qualquer outro bem físico. Nesse caso ele sofre regulação. E já sofre hoje. Porque aí é aquela questão, que eu falei também em aulas anteriores, da CVM, por exemplo. Regulando no Brasil aquilo que é um valor imobiliário. Nessa situação, há uma série de critérios, uma série de regras que precisam ser cumpridas. Não apenas por quem vende, mas por você, se você for comprar esse tipo de token aqui. Mas essa questão econômica, como eu falei lá no início do curso, ela fica de fora. Isso é uma coisa que você vai precisar aí pesquisar por conta própria. O que eu quero é que você entenda essa distinção. O utility token é a fichinha que você compra para usar o serviço da empresa. E o security token é aquele que você compra para poder ser dono de uma parcela de algo que aquela empresa está oferecendo. Seja da própria empresa, ou seja, de repente, daquele serviço que ela vai oferecer. E você vai ganhar em cima daquilo ali também. Então, essa é a diferença de um e de outro. As ICOs que envolvem os security tokens já precisam se submeter a algum tipo de regulação. Foi o que eu acabei de falar. Como o security token representa um valor imobiliário, existe a necessidade daquela empresa que faz este tipo de ICO de se submeter a algum tipo de regulação. O objetivo, claro, é garantir a segurança jurídica dos investidores. Porque aquela coisa, se a empresa faz um ICO oferecendo um security token, ou seja, dizendo para você que vai comprar esse token que você será dono de parte daquilo dali, ou daquele produto, ou serviço, como eu falei, não importa. É necessário ter uma regulação porque aí você está investindo naquilo ali com a expectativa de um ganho futuro. Então, nesse caso, existe aí essa ideia da regulação. Ela já existe, repito. E a regulação em âmbito aqui mundial, não no sentido de todos os estados, mas de vários estados, é de regular esses security tokens aqui. E aí, entra nessa questão das ICOs dos security tokens. Por que elas estão surgindo? Porque aí você pode falar, poxa, mas do ponto de vista da empresa, não seria mais fácil fazer uma ICO de um utility token, já que ele não é regulado, já que ele tem menos burocracia, mas aí tem o outro lado da moeda, né? Quer dizer, existe falta de regulação nas ICOs, nas utility tokens, ou seja, a ideia aqui é que para uma empresa efetivamente se apresentar como algo viável a ser investido, ela precisa ter essa regulação, ela precisa ter essa segurança jurídica. Há uma dificuldade de entrada do investidor institucional, ou seja, aqui olhando do ponto de vista da empresa, né? Ou seja, uma coisa ela é oferecer aí, fazer uma ICO de um utility token, por exemplo, que custa 100 reais, para que você possa comprar, para que eu possa comprar. Só que, será que ela vai ter o dinheiro que ela precisa para desenvolver o produto dela? Por outro lado, se ela oferece o token dela como security token, vai ter regulação, e aí logicamente não vai ser eu ou você que vamos investir, porque o token não vai custar 100 reais, o token vai custar 100 mil reais, por exemplo, porque aí é o investidor institucional que vai querer investir naquilo dali. Tem a questão aí da falta de segurança para o pequeno investidor, quer dizer, é o que eu acabei de falar, é uma coisa, é eu e você como pequenos investidores querendo investir naquilo dali. Outra coisa é o cara que vai entrar lá com 100 mil, com 1 milhão naquela ICO, e isso é vantajoso para os dois quando tem regulação. E a questão da falta de transparência, ou seja, como a empresa que faz uma ICO de um security token vai ter de cumprir regras que já estão reguladas, os valores mobiliários estão regulados, ela vai precisar então ser muito mais transparente, e aquele white paper que eu falei lá na aula passada, efetivamente vai precisar ser cumprido, vai ter de ser seguido, porque já não é ali uma questão feita entre aspas aqui no oba-oba, ela precisa cumprir uma regulação, uma legislação que existe, e um dos pontos é a questão da transparência. Traduzindo e resumindo isso aqui tudo, se você quer investir, tente investir na medida da possibilidade financeira sua em uma ICO de um security token, não numa ICO de um utility token, por causa dessa questão da regulação que vai trazer para você, vai dar a você uma garantia jurídica de que aquilo efetivamente vai ser realizado, vai ser cumprido. É importante verificar se há algum tipo de regulação para que os security tokens possam ser adquiridos, quer dizer, aí de repente há uma regulação dizendo que a empresa só pode vender dentro do Brasil, por exemplo, se você estiver comprando aí o security token de uma ICO, no caso brasileiro, ou é limitado em alguns territórios, então já há aí uma maior preocupação com essa questão da territorialidade, porque obviamente se você compra um security token de uma ICO que é feita em um país terceiro, ou seja, que seja feita em um outro país que não o Brasil, por exemplo, talvez já haja um pouco mais de dificuldade para concretizar isso. Caso exista essa regulação, ela deve ser analisada com cuidado, ou seja, não adianta só ter a regulação, verifique a regulação em si, o que ela te garante, porque não adianta nada, por exemplo, eu falei na aula passada a questão de Malta, que Malta tem uma regulação razoável sobre o tema, aí você fala, então eu vou investir em uma ICO de uma empresa que está submetida a essa legislação de Malta, top, show de bola, só que de repente a legislação diz o seguinte, ela só protege quem é cidadão da União Europeia, por exemplo, pelo fato de Malta estar na União Europeia. Aí você, brasileiro, vai lá, investe, dá um problema qualquer, como é que você vai recuperar esse dinheiro se a legislação só protege quem é europeu? Estou dando um exemplo hipotético aqui, não sei se é assim, no caso da ICO, você precisa verificar para ver se a regulação se aplica a você, ou o contrário, vamos supor que a regulação de Malta só permita que europeus investam, então você não vai poder investir nesse caso, então é necessário olhar essa regulação caso você esteja seguindo, ou tendo como objetivo, investir em security tokens. E, por exemplo, aqui nos Estados Unidos existem limitações de compra e venda de security tokens com base na Regulation D, como eles chamam por lá. Essa questão, então, da regulação que realmente precisa ser verificada. E aí eu coloquei aqui como avaliar e selecionar um ativo. Isso aqui é só de maneira muito geral, como eu já falei nessa aula e tinha falado antes, eu não vou entrar no aspecto econômico aqui, mas são alguns passos que eu vou passar para você para te auxiliar nesse propósito. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um curso que eu fiz e os professores colocavam esse exemplo aqui. Os créditos desse curso estão aqui na descrição desse vídeo. Então, ele colocava lá, se for a criação de uma nova padaria, então uma empresa qualquer quer abrir uma nova padaria e para isso ela vai, então, lançar uma ICO. Vai oferecer, fazer uma oferta pública de tokens digitais objetivando obter dinheiro, querendo, pretendendo obter dinheiro para investir nessa padaria. E aí, nesse exemplo aqui, o que a padaria vai fazer vai ser o seguinte, ela vai te dar um token naquele processo de compra e venda de Ether que eu expliquei em aulas anteriores e depois você, por exemplo, vai poder usar esse token para poder comprar pão. vamos supor, se for um utility token. Se for um security token, ele vai te dar ali uma parte ali dos lucros da padaria, por exemplo. Então, nesse caso, você vai precisar se fazer essas perguntas. Primeiro, qual é o tamanho do problema? Quer dizer, será que a criação de uma nova padaria é justificável? Mais que isso, será que o token é necessário para uma padaria? Ou seja, se eu tenho uma padaria na esquina, se essa padaria vai ficar na esquina da minha casa, qual é a diferença entre eu levar lá a minha carteira digital no meu telefone, ali na hora, comprar um pão por um token da padaria, ou levar uma moeda, ou levar uma nota de dinheiro e comprar o mesmo pão? Então, isso é algo que é necessário, precisa ser pensado. E são questões aqui que eu coloco para que você, com base nessas questões, avalie se vale a pena ou não investir naquela ICO que você se deparou na internet. Então, essa primeira pergunta diz respeito a isso. O problema é que essa empresa se propõe a resolver com essa ICO, com esses tokens, é passível ou é necessário de ser resolvido com uma ICO, com tokens, no caso? Qual é a questão referente à centralização? Ou seja, é necessário que seja descentralizada essa solução? Porque, veja, se a gente está falando aqui em tokens, estamos falando na tecnologia blockchain. E aí você precisa se perguntar, aquilo que aquela empresa está se propondo a fazer, precisa estar descentralizado, já que a base vai ser a tecnologia blockchain? Então, isso precisa ser pensado, porque de repente ela está propondo uma coisa que pode ser solucionada de uma maneira muito mais barata se o produto for centralizado. então aí talvez já não valha a pena investir naquilo dali. É necessário um token para solucionar o problema? Aí é aquela questão que eu falei antes, será que é necessário um token para eu na padaria comprar um pão? Ou será que com uma nota eu vou lá e atinjo o mesmo objetivo, o mesmo resultado? Então, você precisa pensar nisso. Analisar sempre a proposta, a equipe e a comunidade, como eu disse antes. ou seja, além de fazer essas três perguntas aqui, verifique isso, a proposta é viável? Lembre-se daquele exemplo que eu dei nas aulas anteriores do carro voador. Quer dizer, pegando essas perguntas eu posso aqui pensar qual o tamanho do problema? Realmente é grande, a empresa quer investir no carro voador, então beleza, é um negócio que vale a pena ser feito. Precisa ser descentralizado? E aqui eu vou extrapolar, claro, só para dizer que sim, precisa ser descentralizado porque o sistema vai ficar registrado em uma blockchain em que não apenas a empresa vai ter acesso, mas de repente o DETRAN, o Departamento de Trânsito vai ter acesso porque quem usa carros voadores contribui para evitar tráfego nas cidades e portanto a pessoa eventualmente recebe ali uma compensação. Vamos supor que inventando essa ideia é necessário ter o token? Aí eu vou dizer aqui também, para argumentar aqui, eu vou dizer que sim, precisa ter o token, porque assim com o token eu consigo obter desconto se for um utility token ou eu quero investir ali na empresa porque a empresa tem um potencial de crescimento muito grande, então como um security token eu quero receber ali os lucros daquilo, então top, vai ter. Então as três perguntas ali são verdadeiras, eu respondo que sim, são necessárias, não sei o que. Aí eu olho para a equipe ou para a proposta para a equipe e para a comunidade. Eu vejo que na proposta, pegando o mesmo exemplo que eu dei nas aulas anteriores, essa empresa está dizendo que vai estar em julho de 2019 o negócio pronto, daqui seis meses, aí eu já fico com o pé atrás. Pô, a ideia é excelente, é necessária, é vantajoso, mas em seis meses eles não vão dar conta de fazer. Ou eu olho para a equipe e vejo, poxa, são pessoas que não têm a mínima ideia do que elas estão tratando ou com o que elas estão tratando, são pessoas que não têm o conhecimento técnico sobre esse assunto. Então o negócio não vai estar pronto dali seis meses. Então, obviamente, eu não vou investir nessa empresa, porque ainda que a ideia seja excelente, mas a equipe não é boa ou a proposta é muito arrojada, arrojada demais até, e não vai trazer resultados, ou de repente, a comunidade é pequena, não é todo mundo que tem interesse nesse assunto. Eu me empolgo com o carro voador, mas a maioria não se empolga, e aí? Então, são aspectos que você sempre vai precisar ter cuidado na hora de você avaliar uma ICO. Olhe o tipo de token, se é o token utility, se é o token security, olhe a regulação, olhe quem está fazendo parte, responda a essas perguntas para ver se o projeto tem sentido, leia o white paper e não se deixe enganar para você não perder o seu dinheiro. Se você tiver alguma dúvida sobre essa distinção entre utility token e security token, deixe aqui embaixo nos comentários a sua pergunta que com certeza irei responder para você em uma próxima oportunidade. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!